Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay. Aqui quem fala com vocês é Master PA e nesse vídeo aqui nós vamos estar continuando a nossa história, a nossa saga de Dragon Ball FighterZ. Então já vai deixando aí o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se você não for inscrito aqui no canal, eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se. Clica também no sininho para poder ativar as notificações para você poder ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom galera, antes de estar começando esse vídeo aqui, eu gostaria de me desculpar a vocês porque vocês vão ver que meus personagens estão no nível muito acima do que estavam no vídeo anterior. E isso só aconteceu porque eu gravei, já tinha gravado aqui os dois mapas que eu vou estar gravando nesse vídeo aqui, só que quando eu fui editar o vídeo para poder postar no YouTube, eu vi que o áudio estava horrível, estava cheio de problema, cheio de chiado no áudio. Então eu decidi trazer, gravar de novo e trazer aqui para vocês, por isso vocês vão ver que os meus personagens estão muito mais fortes. A diferença é que vai ser muito mais fácil de eu passar aqui pelos mapas, beleza? Bom, então vamos lá, vamos sem enrolação. Eu vou estar selecionando o mapa porque foi nesse mapa aqui que nós paramos, né? Que é o mapa de número 12. Isso daqui é normal, né? Todas as vezes que eu boto para carregar. Como vocês podem ver, o Goku já está no nível 20, o Vegeta já está no 19, o Gotenks está no 19 também. Isso tudo foi por conta aí das jogadas que eu dei, né? Enquanto estava gravando e tive que... estou tendo que regravar agora também. Eu vou ter que estar botando isso aqui de novo porque saiu. E agora eu vou estar colocando aqui mais reforço de vida. Eu não lembro como é que estava antigamente. Nesse aqui não, era drenagem. Ih, saiu aqui. Caraca, estou fazendo mó bagunça aqui, cara. Drenagem parcial. Eu não sei o que esse reforço de vida... Esse aqui é regeneração durante a batalha. Ou eu posso aumentar ainda aqui, ó. Que eu vi, ó. Reforço de vida... Com vitória. Ou eu posso botar reforço de experiência. Que aí o meu nível aumenta muito mais rápido. Eu vou botar esse aqui, para poder diferenciar um pouco. Beleza? Bom, então... Estamos aí. Mapa 12, capítulo 8. A fome sem fim da Android 21. Como vocês sabem, aqui no canal, a gente tem um esqueminha aí de eu estar jogando em off, por assim dizer, todos os personagens, todas as lutas do mapa. E chego e mostro para vocês a luta dos chefes. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Eu vou fazer um pequeno corte aqui. Mas daqui a pouquinho eu estou voltando aí para vocês, para a gente poder ver a parte do modo história. Beleza? Então, vamos lá. Bom, galera, aí então estamos aqui de cara para o chefe aqui desse mapa, do mapa 12. Como vocês viram aí, eu fiz a limpa aqui nesse mapa. Derrotei todo mundo. E agora vamos lá, vamos enfrentar o chefe aí. Vamos ver a ceninha que vai vir depois da batalha, né? Então, se bora. Tem Shinhan, Nappa e Ginyu. Tudo clone. Vamos arrebentar eles agora. Então, é isso aí, galera. Vamos lá. Vamos arrebentar o Ten Shinhan aqui, de boa. Está um nível abaixo do meu, mas... Pô, não pegou. Olha, eu consegui manter ele no alto ainda. Demole. Dá para tu não, Ten Shinhan. Tchau, caiu. Falei que não dava para tu, pô. Agora veio o Nappa. O Nappa é grandão. Mas, pô, estou super saiyajin mesmo. Cadê? Cadê? Para de ficar carregando o Ki, cara. Boa! Boa! Agora, agora tu é meu. Ah, Demole. Deixei ele sair. Será que pega? Pegou. Boa, mas não pegou todo. Agora foi. Agora o Ginyu. Tentar fazer de novo. Porque aqui eu pego ele aqui. Ah, não pegou. Ah, pegou um pouquinho de nada. Está pegando muito feio. Tchau. Vai embora. Some da minha frente. Moleque, eu vaporizei o cara. Aí, ó. Vaporizei o Ginyu. Nunca mais vai voltar. Então, vamos lá. Derrotado o chefe do mapa. Fácil, fácil. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. tem existe que em todos se estiopila �ina por motrão minha família você tá joia senhor sabe desde de mirar e tu . . . . . . Então eu vou te mostrar para você. Você vai estar aqui. Você tem que ser優しい, né? Se você é assim, eu sou fácil de você. Mas você tem que ter um tipo de coisa que você tem. Você é uma pessoa que você tem. O que é que você tem que comer um pouco? Você é uma mulher muito bonita. Você é muito gostoso, né? Ehehehe... O que você quer fazer? O que? Você pode me dar um pouco pra você. E galera... E galera, como vocês viram aí... A Android 21 passou o rodo no Napa e passou o rodo no Cell. Acabou aí utilizando aquela técnica que o Majin Buu usa também aí... De transformar os outros em doce pra poder comer. E é muito estranho ela tá com aquela transformação de Majin. Tomara que aqui no jogo explique o porquê ela tá naquela transformação. Mas tá aí, estamos aí no mapa de número 13, capítulo 8. Que é a segunda parte do A Fome Sem Fim da Android 21. E dessa vez o chefe aqui do mapa é o Goku, o Gohan e o Piccolo. Então vamos lá, vou fazer de novo aqui o que eu fiz. Vou passar por todos esses clones aí, todas essas lutas. E quando eu tiver lá na cara do chefe, ou se brotar alguma ceninha, eu paro e volto aqui pra vocês, beleza? Bom, então, vamos lá! Bom galera, e aqui estamos de frente pro chefe do mapa de número 13. Beleza? Que é o Goku Super Saiyan, o Gohan e o Piccolo. Cara, sofri pra poder chegar aqui. Apareceram muitos personagens aí no meio do caminho. Apanhei bastante com o Goku, ele quase caiu algumas vezes. Mas aqui estamos nós pra podermos enfrentar o chefe do andar, né, do mapa. E vermos aí qual vai ser a parte da história aí que vai acontecer, beleza? Então vamos lá, vamos arrebentar a cara dele aqui. E vamos ver como é que vai ser aí, o que a Android 21 vai aprontar agora, beleza? Tá aí todo mundo com a cara de malvadão, de bolado. E agora, hein? Vamos lá! Vamos isso aqui já. Ah, passou por cima. Agora pegou. Quero tentar recuperar minha vida também, pô. Essa drenagem de vida nível 1 aí. Não quero recuperar, não quero perder não. Esse nível 1 de drenagem de vida é muito ruimzinho, é muito baixo. Boa! Toma! Caiu o Gohan. Mas não consegui arrebentar mais um pouquinho dele aí depois que caiu. Chegou o Piccolo agora. Ah, sabe o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Pra me ajudar. Isso aqui vai me fazer recuperar um pouco de vida. Pegou no ar, hein? Vocês viram, hein? Pegou o Piccolo no ar. Ele nem tinha caído. Toma aí, ó. Explode tudo. Apagou o Piccolo da face da terra também. O Clone, né, pelo menos. Tá aí. Vencemos. 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 Não é verdade? Eu acho que 40 pontos por isso. Sete de ser mais de forma, não é assim? Então, é o que você acha que você tem isso? Você acha que tem que ser humilde, é assim. Tessa, você é um tipo de dizer, cara que eu gosto. Você gosta de ser ele. Mas você não pode ter que me sentir que me tornei até mesmo. Mas você também não se afina de você. Você não tem uma coisa de vergonha de vergonha de vergonha de vergonha de vergonha. Vergonha de vergonha de vergonha. Eu só estou muito difícil para você. Você também tem que ser um grande de vergonha. Você também tem que ser um grande de vergonha de vergonha. O que você acha que não vai ser? O que é o que é o que é o que é o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.